Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vlog aqui no canal, gente Pois é, hoje é o último dia aqui no Rio de Janeiro, hoje é domingo, né? Talvez eu poste esse vídeo de segunda-feira, não sei, não sei se eu vou conseguir Porém, eu resolvi criar um vlogzinho pra vocês, não é, pá? Essa cara tá toda manchada, né, gente? É, filha, foi o sol do Rio de Janeiro, acabou com ela Bem antes de vir pra cá, calma Então hoje começou esse vídeo, esse like é muito importante, inscreve aqui no canal se você não é inscrito E me segue também no Instagram da gente, que eu tô em tempo real fazendo várias coisas Eu falo, quer saber a minha vida? Vai no meu Instagram, então roda a vinheta e bora lá pro vídeo Música 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 Por que você me lembra de carregar ontem à noite? Você não deixou carregar ontem à noite? Você te carrega o meu, né? Sim, eu me dou café Música Eu sei que era 10 horas que eu tava capotando já Sei lá, vê se tem que gostar de ser Não, eu me lembro na hora que você chega, eu tava tendo todo um sério e eu tava dormindo já Calma só um momento Música 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 Tem negócio aí, eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Basicamente isso Mas eu já vou resolver algumas coisinhas Não sei se eu vou conseguir hoje pro salão Mas eu vou tentar ir de tarde com as crianças Aconteceu já algumas coisinhas Eu cheguei ontem de noite Eu cheguei já era Mas, mano Acho que era umas 9 horas já da noite Que eu cheguei em casa E o ônibus, o motores já se perdeu no ônibus Gente, foi uma loucura, juro pra vocês E aí, hoje de manhã Já acordei cedinho, já lavei o quintal Porque tava cheio de cocô, gente Cheio de cocô, já dei lavadinho aqui, ó Agora tá cheirosinho E eu vou lá no posto Agora agendar médico pras crianças Porque Tá acontecendo algumas coisinhas E por causa do fono também Né, amor? Né, amor? E você tá mexendo no meu som por causa de quê? Minha mãe me deu, gente Chorei tanto que minha mãe me deu Deu sim Quietinho Que roubou, menina Tá doidão, é? Eu, hein? Coisa doida Mas é isso, gente Foi um vídeo super aleatório Espero que vocês me desculpem Porque eu comecei Eu ia gravar o vídeo inteiro O vlog inteiro lá no Rio Né, no domingo Só que eu fiquei bêbora Fiquei fazendo live E aí eu uso o celular pra gravar vídeo, né? E aí de noite de chance a gente saiu fugida E minha irmã Gente, minha irmã tá me levando pra maus caminhos, hein? Tô brincando, zoeira Aí a gente foi num barzinho A gente ficou tomou Tipo uma... Eu tomo cerveja, né? Minha irmã bebe ice E a gente bebeu Zoou Brincou com esse meu cunhado E foi isso, gente Vídeo aleatório? Temos, entendeu? Mas hoje eu tô bem melhor Só essa dorzinha mesmo Que tá chata Filho, não fecha não Por causa da iluminação Mas voltando Que meus filhos são muito arteiros, gente Muita gente Já me perguntando Mai Por que você foi pro Rio? Ficou só uma semana Diversas coisas, né? Tipo, o salão não poderia ficar muito tempo fechado Né? Porque eu tenho que pagar aluguel do salão Tenho que fazer dinheiro dele Calma aí, meu amor Senta direitinho Você vai ficar saltitando aqui? E por que eu não peguei meus filhos? Muita gente também no Instagram Ficou meio perdido Aconteceu uma divergência Entre eu e o pai das crianças Né? E aí ele acabou falando Pra não buscá-los Só no final do ano Então praticamente Pra mim Foi uma viagem perdida Foi um dinheiro gasto Que eu já não tinha Né? Então se fosse por mim Eu não teria ido Se eu soubesse Ele foi me avisar No dia que eu fui buscar Eu cheguei no dia E ia buscar as crianças no outro dia E ele me avisou Depois Eu fiquei muito pé da vida Fiquei com muita raiva Porque dia não nasce Ah, eu poderia estar pagando minha internet Eu nem sei se eu vou conseguir postar esse vídeo Por quê? Eu tô sem internet A internet tá atrasada Já chegou a conta de luz Um monte de coisa Então eu não tinha gastado Se eu soubesse Que eu não ia pegar meus filhos Porque eu fui Naquela de saudade de mãe Sabe? Ah, eu quero ver eles E tudo Só que acabou não dando certo E a única coisa foi boa Que eles não gostam nem de brincar Que eles não gostam nem de brincar aqui no quintal Gente, eu digo pra vocês Gente, é isso Eu falei, 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 falei E não falei nada Mas é tudo certo Vocês me entendem assim mesmo Esquece a cara de derrota aqui Que daqui a pouco eu vou dar um jeitinho nessa cara E eu vou tentar gravar Continuar gravando os vlogs Porque eu preciso Fazer vídeo pra vocês aqui também Pra vocês não sentirem tanta falta de mim Porque eu tô demorando agora, né? Tipo, demorou uns 4 dias 5 dias, 2 de uma semana Mas eu tento postar Eu juro Então é isso, gente Um beijinho no coraçãozinho de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau